A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dona Céu, o que é que fazia se visse um dinossauro? Um dinossauro? Por que perguntas, embei? Provavelmente desmaiava... Oh, embei! Temos de encontrar a tua mamãe e o teu papá Cheguei! Ótimo! Que tal a exposição de dinossauros? Correu bem, mas no regresso o embei perdeu-se pelo caminho O que é que estás para aí a dizer? Ainda agora que estava Como? É verdade! Até me perguntou o que é que eu fazia se por acaso visse um dinossauro Estranho Um dinossauro? Ah! É, sabem uma coisa? Tenho um amigo que é dinossauro Ora, um dinossauro Embei! Essa história do dinossauro não pode ser verdade Mas afinal de contas, onde estarão os teus pais? Ah, não estão por aqui, pois não? O que é que estás para aí a dizer? Ah, já sei! Será que existe algum dinossauro vivo no parque onde costumamos brincar? Assim podíamos chamar-lhe o monstro do Loch Ness do parque Vá, vamos para o parque! E aí, Toninho, achas que existe mesmo um dinossauro neste parque? O Embei nunca mente O único sítio possível para um dinossauro viver seria aqui, neste parque Não andem tão juntinhos! É a voz do Embei! Vem daquele lado! Pronto, assim é que é! Agora não tornes a aparecer na cidade, senão és apanhado E isso era horrível É o Embei! E aí, onde é que está o dinossauro? Não o empurras! Olá, pessoal! Embei! Onde é que está o dinossauro? Não faças isso! É meu amigo! Eu não quero que tu o apanhes! Quem foi que te disse que íamos apanhá-lo? Nós só queremos vê-lo! Ah! 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 Que bom! Sempre conseguiste encontrar os teus pais Olha, são lagartos Oh, Embei! Olha que isso não são dinossauros, são lagartos Ei, oh gorila! Tens um lagarto na cabeça Quê? Ei, teremos isto aqui! Se esta noite puder se te encontrar a sonhar Logo ficaria a sorrir Logo ficaria feliz Mais logo não vou poder ir Esta noite estarei só a sonhar